Olá, eu me chamo Cristiane, tenho 38 anos, moro em Machadinho do Oeste, Rondônia, passando aqui para apresentar a vocês o meu holonove, eu sou holonove, fiz esse curso, esse treinamento, dessa linda maravilhosa, essa loura linda, que é a minha inspiração, Elânia Urives, eu fiz em 2021, 2021 mesmo, já destravi a minha mente para prosperidade, felicidade, alegria, mudança, e eu já iniciei no meu espaço de maçoterapia, já co-criei o meu espaço de maçoterapia, em 2021, já iniciei em agosto, 2022 trabalhei bastante, as pessoas passaram a me conhecer mais, 2023 me conheceram tanto, que eu fui supremo destaque de 2023, espaço Cris de maçoterapia, espaço Cris de maçoterapia, muito orgulho, eu bato no peito e meu coração enche de orgulho por ter conhecido você, Elânia Urives, por Deus ter proporcionado o universo, ter me trago você na minha vida, então assim, passando, né, para mostrar o meu espaço de maçoterapia, eu trabalho aqui com quiropraxia, trabalho com pós-operatório, e trabalho também com terapia de PNL, já tenho um curso para isso também, e agora o seu treinamento só me agregou, sou treinadora hertzterapia, daqui um ano, comprei o treinamento hertzterapia, estou aí, né, nessa terapia do inconsciente também, trazendo resultado para as minhas clientes, trazendo amor, alegria, felicidade, saúde, prosperidade por onde eu passo, porque eu sou amor, eu sou felicidade, eu sou, eu sou. Elane, muito grata, tá? Muito grata por ter te conhecido, muito grata por fazer parte na minha vida, um beijo de luz, você mora no meu coração, e assim que eu concluir o hertzterapia, eu vou estar aqui para falar com você também, beijo de luz, querida!